O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito Ramatiz Psicografado por Hurtand Shida Julho de 2004 Parte 10 Pergunta Aqueles que trabalham como instrutores no Astro Intruso são obreiros permanentes do local Ramatiz, alguns poucos sim, mas essa permanência não é eterna, e a grande maioria é regularmente substituída São trabalhadores abnegados que chamam de peregrinos do sacrifício, dispostos a auxiliar no processo educacional daqueles que ali passam suas terríveis provações A cada passagem por planetas onde o astro atua alguns novos colaboradores se juntam aos demais, voluntariamente, para tarefa tão difícil Quando o Astro Intruso, que na realidade é um planeta, passa pela posição mais próxima de seu Sol central, o perielo, recebe carga eletromagnética para que os espíritos de luz que ali trabalham se fortaleçam energeticamente Pergunta A expressão evangélica ranger de dentes seria a referência sibilina do estado dos seres encarnados no Astro Intruso Ramatiz Espíritos que são atraídos para o Astro Intruso já passaram por fases de exercício do poder, bem como por ciclos de avançado desenvolvimento intelectual em planetas diversos onde construíram significativo nível de conhecimento, que não foi utilizado apropriadamente, conforme os propósitos do amor e da caridade Ao reencarnar, na esfera grosseira do Astro, conservam em suas mentes espirituais todo o conhecimento adquirido, transmitido intuitivamente para a mente do corpo denso, a nova consciência encanada Sem que, entretanto, possa ocorrer sua utilização prática, dadas as condições altamente impróprias do orbe local Em outras palavras, o espírito encarnado sente-se naturalmente capaz de conviver com a modernidade material, como a atual da Terra, mas só encontra no Astro o anacronismo generalizado Como se um engenheiro fosse obrigado a voltar para o banco de alfabetização E esse contraste absurdo atinge o espírito frontalmente no ego, fazendo com que o orgulho se torne um polo de irritação e de padecimento É o calvário da razão, razão essa que ele não soube utilizar no pretérito E a expressão ranger de dentes decorre de sentimentos inferiores, notadamente aqueles provenientes da dor e da ira Apresenta-se como resposta do espírito contaminado pelas imperfeições da mente, no irromper do descontentamento com o próprio ser O aparente rancor voltado para terceiros, na realidade é uma forma embrutecida de expressar a impotência frente às vibrações negativas Manifestando a fraqueza consequente da prática de gestos equivocados Assim, ranger de dentes é muito mais uma forma simbólica, que se adapta plenamente ao plano reencanatório do astro intruso Pergunta, perguntando de novo, o fato do espírito descer tanto em termos materiais então não significa involução espiritual? Ramatiz, conquistas espirituais são perenes, apenas os espíritos muitas vezes têm memória curta em relação ao que aprendem Deixam de aplicar seus conhecimentos na seara de evolução A migração para o astro intruso representa uma involução material, como um curso de reciclagem para aqueles que esquecem do aprendizado adquirido Tal estágio reacende o combustível divino apagado, o qual foi conquistado com existência e esquecido, mas nunca deixou de estar presente naquele espírito Pergunta, isso é uma afirmação de que a reciclagem é fundamental para espíritos em evolução? Ramatiz, a reciclagem é o reforço do aprendizado e pode ser prescrita de forma dolorosa em casos da rebeldia de certas entidades espirituais No entanto, todos os espíritos, sem exceção, encontram-se em processo evolutivo contínuo A curva da evolução é representada por cálculo matemático integral, caso contrário Deus estaria impedindo os seus próprios filhos de crescer na eternidade infinita do conhecimento Apenas uns são verdadeiros autodidatas, aprendendo e reaprendendo pela razão e pela autocrítica, sendo humildes no ouvir, e sábios em admitir não saber São aqueles que não cansam de estudar e repetem as máximas divinas para que estas não caiam no esquecimento E assim reciclam-se pelo próprio mérito, descartando o sofrimento Pergunta, há possibilidade de estabelecer um tempo médio de permanência de espíritos no astro intruso, entre o embarque e o desembarque? Ramatis, a permanência de espíritos no astro intruso decorre das necessidades evolutivas de cada um que ali vive, não havendo um prazo exato, como condenações que ocorrem na Terra, impondo-se ao réu certo número de anos de aprisionamento Mais uma vez recordo a flexibilidade que rege o bom senso dos desígnios divinos O importante das provações não é a nota que o discípulo obteve com elas, tampouco o número de anos que as marcaram, mas o aprendizado obtido e reforçado no espírito Aqueles que embarcarem no astro poderão, nas passagens seguintes por outros planetas, serem alocados nesses orbes, por já terem adquirido o conhecimento necessário sobre suas imperfeições, pedindo por socorro e novas chances em planetas mais evoluídos Da mesma forma que outros espíritos são meramente transportados por esse ônibus do infortúnio, mas que se transforma com o tempo em cárcere da salvação, despertando mentes obscuras para seus estados reais de desespero e desamor Quanto àqueles que embarcarem a partir da Terra, só retornarão ao planeta após nova passagem do astro intruso dentro da órbita programada, ou seja, 6.666 anos Antes disso não será possível, dadas as condições terríveis que cercam seus espíritos Poderão desembarcar antes em outros planetas, conforme a flexibilidade que mencionei, mas não na Terra Pergunta Mesmo passando longe da órbita da Terra será possível o transporte desses espíritos para o nosso planeta? Ramatiz Quando o astro intruso passa longe da órbita terrestre ele tem a função de simples ônibus cósmico, trazendo de volta aqueles espíritos que já podem retornar, ou conduzindo aqueles que se apresentam como voluntários para o trabalho de assistência naquele orbe? Pergunta O renascer no astro intruso representa simbolicamente o renascer de espíritos trevosos? Ramatiz Percebam o que ocorre nas encarnações e reencarnações vivenciadas na Terra O renascer é a didática para que o espírito aprenda com as provações, e eleve-se pelo esquecimento que anima o perdão e incentiva a evolução Apenas as provações não atingem seus propósitos quando aqueles que deveriam ser beneficiados entregam-se, pelo livre-arbítrio, à revolta contra a pertinência divina E abraçar a antítese de Deus é colocar-se ao serviço das trevas, simbolicamente ao lado esquerdo de Jesus O ingresso reencarnatório no astro intruso, assim, tem seu significado próprio Por analogia não corresponde ao renascer que capacita o processo evolutivo baseado no desenvolvimento da matéria, como ocorre na Terra Mas numa espécie de renascer cósmico, que conduz o espírito revoltado ao estado primaríssimo da matéria, dando ênfase ao etéreo Ele passará a entender que sua principal referência não é mais aquele mundo físico arcaico, vibrante da obsolescência que o perturba Mas as imperfeições que traz no ser, e que precisam ser transmutadas É como se um espírito velho morresse para o passado sem perder os ensinamentos recebidos, tornando-se novo pela percepção das faltas à medida que vive na matéria estacionada Tal qual uma reencarnação cósmica O que também significa dizer ser o astro intruso uma fonte renovatória para o despertar de princípios morais por meio do sofrimento Pergunta, é possível um astro intruso destruir completamente a Terra? A matiz, para os homens que estão na Terra, a vida é um enorme risco calculado, sujeita a diversas intempéries, que se constituem, na verdade, como frutos das imperfeições dos próprios homens E esse senso de heteronomia faz com que as leis que regulam o universo tornem-se desconhecidas, sendo vistas como sutis ameaças destrutivas ao planeta Os homens vivem na Terra como contando com a sorte, frente às chuvas de meteoros e outros eventos espaciais Por isso, nem pensam muito quanto à possibilidade do planeta ser atingido no curto prazo por choques de galáxias, explosões de estrelas, ou passagens de astros A humanidade está mesmo longe de conhecer os fundamentos básicos do universo, bem como as leis que o regem, inseridas na programação da espiritualidade construtora, conforme a orientação divina Quanto ao astro intruso, deverá causar danos profundos no planeta, mas não destruí-lo, pois assim foi programado para a Terra Sua ação, como já foi visto, provocará desastres naturais de consequências irreversíveis Quando maremotos farão os oceanos se apoderarem de áreas que hoje se constituem em solo seguro, erupções vulcânicas, além da eclosão de inúmeros ciclones e terremotos, acompanhados de fortes chuvas e inundações Porém, não exatamente em todo o planeta, mas na maior parte dele Continua na parte 11